Eu até te perguntei ali se você já tinha tido um jogo desse modelo, né? O pênalti ali que o Atlético reivindica que a bola entrou, os dois gols marcados. O que você pode fazer de um balanço geral, você começando no banco, entrando, o que você pode falar a respeito do jogo e também a respeito do gramado? O Adson estava reclamando bastante a respeito disso. Então, foi um jogo diferente, né? A gente teve que se adaptar. O gramado não estava nas melhores condições, isso dificultou um pouco o nosso jogo. No primeiro tempo foi um primeiro tempo equilibrado e no segundo tempo as duas equipes se saltaram mais e os gols acabaram saindo. Tenho certeza que a gente está indo numa crescente, né? É o terceiro jogo no ano, nosso time está evoluindo a cada jogo, a cada etapa. Fico feliz pelos dois gols e por ter ajudado a minha equipe. E aí, Erton? Foram três jogos, três vitórias o Atlético, agora um clássico no fim de semana. Com que moral o Atlético chega? Líder da competição, venceu o clássico, venceu duas equipes do interior fora de casa, agora pensando também já no fim de semana? Então, a gente está numa crescente, como eu falei, e eu estou tendo certeza que a gente vai chegar bem forte para o clássico. A gente vai para o nosso quarto jogo no ano, né? E o segundo clássico no ano já. Então, vai ser um jogo complicado, vai ser um jogo difícil fora de casa, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar forte, se Deus quiser sair com a vitória. E aí, Erton? A gente tem falado com alguns atletas que ainda estão buscando ali o seu 100% fisicamente, né? O Tubarão ganhando uns minutinhos a mais, o Felipe Vizeu ganhando um tempo a mais, o Emerson Santos. Queria saber do Erton, né? Já estava aqui no Atlético, adaptado muito tranquilamente aqui no Dragão. O Erton está 100%, joga 90 minutos tranquilamente, ou você entende que você ainda precisa de alguma evolução nesse começo de ano? Então, eu estou falando individualmente, estou me sentindo muito bem. Tenho que agradecer a parte física do Atlético, o professor Diego, o professor Junão da Fisiologia, e o nosso preparador físico, então, o Luiz. Eu tenho certeza que a gente está numa crescente, cada atleta tem sua individualidade, mas eu estou me sentindo 100%, consigo jogar 90 minutos sim, o importante é o Atlético estar nessa crescente. Obrigado, então. O Ayrton vai é de novo! O Ayrton vai é de novo!